Seguindo a linha que nós estamos trazendo aqui no programa nos últimos meses, nos últimos dias, falando sim de eleições 2022, afinal de contas estamos neste importantíssimo ano onde o eleitor, o cidadão precisa estar ainda mais atento, precisa estar sempre, né? Mas em ano eleitoral ainda mais, pesquisar ainda mais, estudar ainda mais e estar com os olhos e ouvidos atentos aos nomes que se colocam à disposição para nos representar. Então é o momento, daqui a pouco chega o momento de escolher o seu candidato, a deputado estadual, federal, senadores, governadores e presidente da República, assim como seus vices. E por isso a gente trazendo ainda na linha de uma TV regional que traz as informações do nosso Extremo Sul, estamos priorizando entrevistas com candidatos que são daqui, para lembrar da importância também do voto regional. E por isso a gente recebe hoje aqui no Jornal do Meio Dia, pode abrir a câmera, para mais uma destas pessoas que se coloca à disposição para representar você eleitor, você cidadão. Essa pessoa é o Tiago Zilli, que é natural de Timbé do Sul, ex-prefeito de Turvo. E a gente traz ele hoje de forma presencial aqui no programa para um bate-papo descontraído e esclarecedor também. Muito boa tarde, Tiago. Muito boa tarde, Sofia. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. Olha, muito agradecido por estar aqui, por poder falar com a população sobre a nossa vida, sobre política, sobre coisas boas, né, Sofia? Com certeza. Então, muitas pessoas aqui da região com certeza já conhecem a trajetória na vida pública de Tiago Zilli, que é ex-prefeito de Turvo, que foi muito bem reconhecido neste papel e que vem, então, nos últimos anos, nos últimos meses, perdão, desempenhando todo esse trabalho de campanha, né, Tiago? Para a campanha, campanha, ir em busca de conversar com não só as lideranças, mas as pessoas em suas casas, em suas instituições, ouvir o que as pessoas têm a dizer. E por isso, quero te questionar a primeira pergunta, Tiago, é claro, o que levou essa sua candidatura? Então, o que move essa vontade de nos representar na Assembleia? Olha, Sofia, posso dizer com toda satisfação que isso é uma alegria que eu estou fazendo. Até porque eu me preparei para isso, né, eu tive dos dois lados do balcão. A minha vida sempre foi atender as pessoas, trabalhamos na loja com o pai e com a mãe. E aí veio a época que a gente conversa com as pessoas, conversa com os amigos. E eu fui prefeito de Turvo, aprendi a conhecer a vida das pessoas, aprendi aquilo que as pessoas precisam no seu bairro, na sua rua, no hospital, no posto de saúde, na escola, na APAI. A gente se envolve com as pessoas. E fizemos um trabalho muito bonito, me dediquei durante oito anos. Fui quatro anos vice-prefeito e quatro anos como prefeito. E aprendi que se tu tiver parceria, se tu tiver amigos, se tu tiver aonde buscar, tu vai conseguir melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a política, ela pode trazer isso. A gente sabe que as pessoas estão muito desacreditadas com a política, mas a parte boa que eu vejo, Sofia, é que as pessoas estão começando a se envolver. Elas têm a informação na mão, elas têm a oportunidade hoje que a TV Sul Catarinense está dando, de conhecer a vida das pessoas, de saber a sua história, aquilo que ela fez. E isso está me deixando muito feliz, porque onde a gente vai, a gente ouve as pessoas e também sabe aquilo que precisa, sabe onde buscar e sabe que uma representação na região pode transformar a vida das pessoas. Com certeza. A gente, inclusive, percebe esse cenário aqui, através da interação com os nossos telespectadores, cada vez mais a busca dos eleitores, dos cidadãos, por informação e por não só conhecer o candidato, quem é aquela pessoa, mas conhecer o seu planejamento. E, afinal de contas, este espaço de entrevista, de informação, serve para o candidato usar para, de fato, esclarecer o que tem de propósito, o que propõe a esse eleitor e a esse cidadão. Então, quero iniciar aí nas pautas gerais, que são aquelas que a gente já conhece, aquelas principais, e quando a gente fala de pauta principal, a primeira coisa que a gente pensa é em saúde, né, Tiago? Então, queria perguntar qual a sua visão a gente passou nos últimos meses por sérios problemas na saúde catarinense, inclusive aqui no Extremo Sul. Foi um assunto muito debatido e que é um momento também dos candidatos agora trazerem este assunto. Sei também que o senhor se reuniu recentemente com representantes da saúde, com lideranças, para saber as demandas. E aí, queria, então, entender o que o senhor tem de proposta em relação a este tema. Olha, Sofia, eu posso dizer que, nesse período todo que eu estou na política, nesse período que eu me preparei, o que a gente mais ouve as pessoas falarem é de saúde. E a gente não pode usar a campanha eleitoral, o período eleitoral, só para mexer nos sentimentos das pessoas, para pedir o voto. Agora, tu pode querer propor melhorias, investimentos. E quando eu estava na Prefeitura de Tuva, eu aprendi bastante. Eu investi muito no hospital, demos condições de que o hospital se tornasse filantrópico, pudesse ter contrato, que a gente fez no nosso período, fez contrato com o hospital para atender bem as pessoas. Construímos um complexo lá em Turvo, Sofia. Uma coisa mais linda, eu considero que foi a obra mais importante que eu fiz. Transformamos um local perto que é do hospital, que nós ganhamos um colégio, transformamos num centro de atendimento da saúde da população. Levamos lá a Secretaria da Saúde, a Farmácia Básica, fisioterapeuta, o CRAS, assistente social, para atender a pessoa. Para quando ela estiver precisando de saúde, que ela estiver em um lugar confortável, um lugar bom para ela voltar melhor para a sua casa. E nós fizemos isso. Nós soubemos que aqui na nossa região, nós temos o hospital regional, que é o único que atende 100% o SUS. E ele precisa de muito investimento na saúde. Por isso que eu me reuni com os profissionais da saúde. São eles que entendem. Nós, como somos gestores, a gente dá oportunidade para eles desenvolverem o seu papel. E eu queria ouvir eles. E saímos com uma proposta muito positiva. Se a gente conseguir chegar lá na Assembleia, e nós temos uma proposta muito boa para fazer, nós vamos ter uma pessoa indicada no gabinete, só para cuidar da saúde, para atender os médicos, os hospitais. E o principal, ele não vai ser indicado por mim ou por políticos. Ele vai ser indicado pelo Conselho de Saúde, que são pessoas que entendem. Então, isso já mostra que é uma preocupação grande para trazer investimentos para cá, para fazer as pessoas poderem acreditar. Porque, claro, eu venho hoje pedir o voto para as pessoas. Que as pessoas me dêem oportunidade para defender aqui, para defender a família, para defender as pessoas que mais precisam. Então, a pauta da saúde é uma pauta geral que é importante para todos, né, Sofia? Perfeito. E, claro, que você sendo daqui, Tiago, vai sempre trazer as temáticas mais do extremo sul. Afinal, traz como eslogan o Apaixonados pelo Sul. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho também. Mas, então, continuando nessa linha, falar agora um pouco de carga tributária. É outra pauta importantíssima que tem sido falada muito, perguntada pelos eleitores. Diminuir impostos, diminuir impostos é o que os eleitores pedem. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ah, isso eu também gosto de falar, porque eu senti na pele. Nessa vida toda que a gente teve do outro lado do balcão, como comerciante, como empresário, eu sei o que é o empresário começar o mês batalhando contra a folha de pagamento que ele tem que preparar para os seus funcionários. Ele tem que lutar contra a concorrência, contra os impostos, como você falou, contra a burocracia também, que atrapalha bastante. E é isso que a gente quer levar. Aquilo que a gente aprendeu na vida, trabalhando, que a gente aprendeu também na política para fazer o bem para as pessoas, eu tenho certeza que a gente pode contribuir bastante. Na época que eu estava na prefeitura, nós pegamos quase dois anos de pandemia, nós sentimos aquilo que os comerciantes passaram, que são o que gera emprego, Sofia, que dá oportunidade para as pessoas ter uma vida melhor, ter a sua vida, cuidar da sua família. Então, é isso que eu quero me propor, para estar lá para defender aquele que trabalha, aquelas pessoas que lutam pela nossa vida, pelo nosso país, pela nossa região. As pessoas não aceitam mais a desonestidade, a corrupção, pessoas que usam mal o dinheiro público. Tem muita gente que precisa de investimentos. E eu digo que eu faço com alegria, porque eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que me cobram muito para a gente respeitar, para a gente fazer o bem, para procurar a oportunidade. E eu digo assim, me preparei para isso. Posso te dizer que a gente se conhece há tempo, a Sofia é apresentadora. Não é porque ela é filha do João Paulo Mestre, da Ju, que são grandes pessoas. Tu tens que te preparar também, Sofia. Então, parabéns pelo teu trabalho, tu te preparou. Eu também me preparei. Não fiquei em casa, como se diz, perdendo tempo. Ao contrário, fui me informar, fui me preparar. E a vida ensina isso. Tem pessoas que às vezes acham, e a gente usa o exemplo às vezes do futebol para as pessoas entenderem. Ah, porque eu sou filho do Pelé, como o Pelé já teve filho, que ser jogador de futebol. Se não se preparou, se não se dedicou, não vai ser. Então, eu me preparei bastante. Por isso que eu digo para as pessoas que hoje eu vim pedir o voto. Vim pedir, eu preciso que as pessoas acreditem para eu poder representar as pessoas, para eu poder fazer o bem, fazer a boa política. Cuidar da saúde, da educação, do hospital, da escola, da pai, do futebol. E quando você fala daqui, Sofia, esse é um dos temas que eu me preparei bastante. Quando a gente lançou Apaixonados pelo Sul, eu acredito que nós podemos fazer um bloco do Sul, aqui da nossa região, para poder investir aqui. Aqui nós temos famílias, nós temos empresas, nós temos o negócio, o agronegócio que está movendo o país. E nós não podemos aceitar, quem está produzindo, pagar um imposto, por exemplo, da energia elétrica, 25% em cima da produção. Aquilo vai impactar no preço do alimento, deixa o agricultor mais fraco, deixa o empresário pagando muito imposto. Então, acho que a gente pode fazer isso, pode contribuir, porque a gente passou por isso. Perfeito. Todas essas últimas temáticas que a gente trouxe, inclusive a questão da carga tributária, que atrapalha tanto as grandes empresas, quanto as pequenas empresas, traz outra temática trazida pelos nossos eleitores jovens. Eu, como jovem também, profissional, jovem, pergunto, a gente vê hoje tantos, eu vejo tantos colegas, amigos, iniciando o seu próprio negócio, a sua pequena empresa, e os jovens cada vez mais inseridos e preocupados com a política também. Tiago, qual a sua visão em relação aos jovens? Sofia, eu tive a oportunidade, que os meus pais me deram há 31 anos atrás, quando a gente abriu a primeira filial, de a gente poder trabalhar, fazer, claro, com a supervisão deles, com o conselho deles. E eu, quando estava na prefeitura, eu chamei a juventude para participar. Nós entregamos a Secretaria da Saúde para um jovem, para uma jovem também, nos aconselhar, que entendia de saúde. Entregamos o meio ambiente e eles fizeram um trabalho fantástico. A reciclagem de lixo, separação seletiva, a conscientização nas escolas. O jovem teve a participação. Os meus filhos também, eu também dei oportunidade para eles. Hoje estão eles tocando os negócios, os meus sobrinhos. A gente entende que o jovem é a força que... E tem uma juventude, Sofia, com uma vontade muito grande. Está informada, tem o celular toda hora na mão, eles querem procurar oportunidades e nós temos que dar oportunidade. A política vai dar essa oportunidade para as pessoas. É isso que eu quero me propor. Eu quero a juventude junto. Vamos ter um encontro dia 22, lá em Turvos, vamos fazer aqui em Araranguá. Já fizemos em Sombrio, para o região, para reunir as pessoas, para ouvir a juventude e saiu muitas sugestões boas. Então, o jovem vai ter uma participação muito grande junto com a gente. Importante ficar atento também às redes sociais dos seus possíveis candidatos para observar essas agendas, participar dessas ações, que são, com certeza, ações que importam para os dois lados, tanto para os candidatos, para o partido, quanto para você, eleitor, também. Agora são 12 horas e 16 minutos. Vou pedir licença ao candidato para a gente fazer um rápido intervalo para os nossos apoiadores culturais e já convido você a usar estes minutinhos aí para participar aqui da nossa programação, mandando uma mensagem ou através das nossas redes sociais, que nós estamos ligadinhos, aí nas nossas transmissões ao vivo, ou pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer o número aqui embaixo, que é 99965 0035. Aproveite o espaço, então, para enviar a sua mensagem ou, quem sabe, até a sua pergunta a que é o candidato. São 12 horas e 17 minutos, então sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, 12 horas e 21 minutos. Seguimos com a entrevista de mais um candidato a deputado estadual aqui da nossa região do Extremo Sul. Hoje a gente traz de forma presencial o candidato a deputado estadual Tiago Zilli pelo MDB e a gente vem aí num bate-papo sobre suas propostas e as temáticas de interesse do eleitor e do cidadão. Então, seguindo nessas prioridades, Tiago, a gente traz, é claro, acho que a segunda aí das elencadas, que é a educação, a população só avança dessa forma, por isso a gente precisa preocupar-se também. Queria que primeiro o senhor fizesse o seu olhar sobre a educação aqui do nosso Extremo Sul. Bom, Sofia, a gente sabe o quanto é importante a educação numa sociedade. Foi o professor que nos ensinou, é o professor que é o pai de todas as profissões que nos ensina e ele precisa ser olhado com o Jornal. Não só na época da eleição, para se fazer promessas, mas para dar oportunidade para eles. Eu penso que agora a gente vê tantas transformações, tantos investimentos nas escolas, porque elas ficaram muito tempo e precisa de investimento. O professor precisa de condições para dar uma boa aula. O aluno hoje, ele também já chega em casa, às vezes com a informação, e aí o professor precisa de condições, precisa de salário, precisa de valorização. Então, a educação, quando eu estive na prefeitura, eu dei oportunidade para a secretária da educação, dá oportunidade para as crianças aprenderem bem. Nós demos tablets, nós botamos ar-condicionado em todas as salas, nós investimos na educação, demos apostilas de qualidade, apostilas da positivo, que às vezes só havia na rede particular. E a pessoa que tem o ensino público, ele também tem o direito de ter a educação. E a valorização dos professores, a gente sabe daquilo que o professor, às vezes o professor foi taxado com a carga tributária, que passou trabalho lá atrás, não pode pagar essa conta. Então, acho que um planejamento, investimentos na educação, mas isso é prioridade, tem que ser prioridade de todos os candidatos, Sofia. Perfeito. Tiago, você é natural de Timbé do Sul, é ex-prefeito de Turvo, e traz aí esse slogan, apaixonados pelo Sul, além dos demais, essas frases que fazem nos lembrar os objetivos dos candidatos. E apaixonados pelo Sul, remete ao ato do voto regional, de optar por alguém que traga as pautas da sua região. E quando a gente pensa em extremo sul, a gente pensa em agronegócio, inevitavelmente. Queria que o senhor unisse essa temática do apaixonados pelo sul e do agronegócio, que acho que, independente dos municípios que têm mais ou menos forte isso aqui na região, trazem bastante essa cultura também. Olha, Sofia, esse é um tema que eu também sou muito apaixonado pelo tema, porque isso reflete diretamente na nossa vida. O agronegócio é o que move esse país, é como a gente tinha falado antes, e ele precisa de investimentos. A gente fala tanto em turismo também, que a nossa região é uma região rica, uma região bonita, e precisamos de investimento. Quando o turista vem para a região, ele vem, mas ele quer uma infraestrutura. Ele não pode chegar aqui e ficar na fila para chegar às nossas praias. Nós temos as maravilhas aqui, nós temos as nossas praias, tem o Morro dos Conventos, nós temos em Praia Grande o Balonismo vindo, nós temos o Geoparque, que agora a nossa região se tornou, graças ao esforço de muita gente, de pessoas que se dedicaram. Então, a gente precisa valorizar isso. E aí precisamos mostrar para o governo do Estado que o nosso Sul, ele não pode ficar esquecido. Nós ficamos muito tempo, e aqui não é uma crítica por ninguém que passou, mas não podemos mais falar que a nossa região é a mais pobre do Estado. Por isso que eu digo, nós temos empresas, pessoas, nós temos uma oportunidade muito grande agora, vindo a 285, com a abertura, você falando no agronegócio, só para ter uma noção, o Rio Grande do Sul produz por ano 10 milhões de toneladas de soja. E 30% dessa produção vai descer pela BR-285. Porque o porto de Imbituba é mais fácil o acesso. Mas isso precisa ter infraestrutura para que os empresários, o caminhoneiro, a empresa de transporte tenha condições para trabalhar. Eu quero ser um defensor dessas empresas, dessas pessoas que geram a riqueza, porque eu também senti na pele, quando a gente teve a frente trabalhando, dos investimentos que precisam. Então, o agronegócio, o turismo, o investimento na nossa região não dá mais para a gente esquecer. E eu gostaria que as pessoas procurassem saber. Um deputado, ele tem por ano 10 milhões de emendas que ele vai indicar para onde ele quer. É só fazer a conta. Um deputado tem, nos quatro anos do mandato dele, 40 milhões de reais que vão ser investidos na nossa região, na nossa região sul. Quando a gente dá oportunidade para o pessoal de fora, eles vão investir nas outras regiões. Então, mas isso, eu vou dizer, é essa a mensagem que a gente quer levar para as pessoas, para que eles nos dê a oportunidade de poder representá-los. E não só na questão das emendas, na questão das nossas bandeiras, das nossas lutas. As pessoas não querem mais promessas de época de eleição, mas precisamos defender as nossas bandeiras, o investimento. A gente falou da saúde, na educação, no agronegócio, na cultura, em todas as áreas. E é isso que eu me preparei para representar essas pessoas. Perfeito. E ainda trazendo, a gente traz bastante essa temática do voto regional, porque a gente vê uma região próxima, como, por exemplo, a MES, perdão, a Murel, o ANREC, que formam uma banca aí tão grande de opções. E a gente tem força também para trazer esses candidatos representando a nossa região. E, de fato, como o senhor bem colocou, nos últimos anos, a gente conseguiu ver um avanço um pouquinho melhor aqui da nossa região do extremo sul, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. E o senhor citou aí a 285. Queria lembrar, na sua visão, mais importantes obras relacionadas à infraestrutura que, inevitavelmente, se relacionam também ao turismo aqui da nossa região do extremo sul. Ah, sem dúvida. Nós temos o porto de Imbituba, que tem uma grande oportunidade para dar emprego, geração. Muitas pessoas vão ganhar com isso. E isso, com a produção até o porto, nós precisamos de infraestrutura. Nós temos o aeroporto de Jaguaruna, que nós temos que transformar também no aeroporto de carga. Hoje, ela é só de passageiros. para investimento, para trazer, para ser viável, para a nossa região crescer. Que daí, quando eu falo, Sofia, de fazer o Bloco do Sul, é para isso, para que todos tenham força. E quando tu faz união com empresas fortes, com regiões fortes, tu também vai conseguir ganhar. Nós, aqui na Mesc, nós temos 15 municípios. São 210 mil pessoas que também batalham, que têm que estar aqui, que têm que dar oportunidade para o jovem continuar aqui, para ele desenvolver o seu talento, o seu trabalho. Então, a oportunidade é muito grande. E é na época da política. A época da política é de conversar, de falar com as pessoas. Eu sempre digo que a época da política é a época da esperança. Que as pessoas começam a planejar a sua vida, começam a olhar para o futuro. E Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para te não aceitar as coisas como estão e a coragem para te poder mudá-las. Então, é importante as pessoas se dedicarem, olharem. E aí a gente pede, olhem a vida do seu candidato, pesquise a vida dele, olhem a família, o trabalho, o comprometimento. A nossa família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, foi aqui na região sul, na Amesc, na Anrec, na Murel. Aqui na Amesc, nós vamos na praia, nós vamos no campeonato de futebol, nós participamos das festas, nós participamos da vida das pessoas. Eu quero ser o representante das pessoas. E vou te dizer, Sofia, ontem, segunda-feira, eu cheguei em casa lá em Timbé, era sete e meia, fui dar um beijo na mãe, no pai, e o pai não estava. Aí a mãe falou, ele já está na campanha, Tiago. Encontrei ele cedo, visitando as pessoas e ele assim, Tiago, é uma festa, porque nós vamos fazer o bem e ele me pede isso todos os dias. Vai com alegria, leva mensagem para as pessoas, são famílias, são pessoas, é o nosso nome e eu faço com gosto isso. Então, é uma época, assim, muito bonita para poder conversar com as pessoas. Perfeito. Olha, Tiago, e falando em conversar com pessoas, tem gente participando nesse programa hoje aqui através das redes sociais, hein? Estava aqui de olho enquanto ele respondia, claro que dando um check-up aqui nas mensagens e a gente vai ler juntos aqui. Então, olha só, o Paulo Cabelereiro mandou, estamos juntos, abraço, Tiago Zilli. Olha só, Olá, Sofia, tudo bem? Sou o Idefonso de Sombrio, esse homem é bom, nesse eu confio, Tiago Zilli. Paulo, Fonso, amigos nossos, um abraço para eles, Tiago Zilli está preparado, é nosso candidato, mandou um abraço a Jussara Matos. Olha só. Aqui, daqui, no Conveniência, estamos todos, Tiago Zilli, o melhor. Bom dia, Vitor Hugo do Estacionamento, estou mandando um forte abraço para o Tiago Zilli. Obrigado. Estamos juntos. Mandou aqui também, Flávio do Lagoão, mandou um abraço ao Tiago, estamos juntos também. E aqui, o Chico do Maracajá, estamos do Maracujá, Maracujá, um dos maiores produtores, estive lá visitando a propriedade dele, um abraço para o Chico, uma pessoa que trabalha, que batalha, essas pessoas que a gente quer representar, e a gente quer trabalhar por eles, né, Sofia? É verdade, ele mandou aqui, a MESC precisa do Tiago Zilli, deputado estadual, precisamos de representação política para o desenvolvimento da região da MESC. Olha só que bacana, a gente ainda tem mais algumas interações que daqui a pouco eu trago aqui no programa também. A Jussara Matos novamente, a Soraya mandou aqui, Tiago vai nos representar muito bem na Assembleia, é o meu candidato. Olha só que bacana, a gente recebeu esse carinho, né? Muito obrigado a todos que me mandaram mensagem. São pessoas que têm, quando eu falei da esperança, é isso, para a gente lutar, defender essas pessoas, não é? É uma oportunidade daquilo que a gente falou até agora, de valorizar as pessoas, valorizar a nossa região. Então, olha, muito feliz com a campanha. Feliz, feliz que a população também do extremo sul esteja assim engajada em observar pela nossa região, a gente sente isso também pelos telespectadores que optam por acompanhar a TV Sul Catarinense, que traz sempre, puxa para o lado aqui do nosso extremo sul. Tiago, abri então, agora são 12 horas e 31 minutos, vai encerrando o nosso tempo, abri um espaço então para que você se dirija ao telespectador, ao cidadão que está nos acompanhando, para fazer aí a sua despedida, e é claro, o momento do pedido do voto. Sofia, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, a TV Sul Catarinense, a todas as pessoas que estão em casa, as famílias que estão nos assistindo, pense bem, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense na sua região, vamos todos defender a nossa pátria, as nossas escolas, as nossas igrejas, os nossos hospitais, as nossas apais, enfim, toda a nossa sociedade. Eu queria pedir o seu voto, me dê a oportunidade, o senhor Tiago Zilli, número 15789, para eu poder representar as pessoas, para as pessoas poderem ter orgulho, a juventude, as nossas famílias, os nossos idosos, a valorização das pessoas, é isso que eu posso propor, muito trabalho, muita dedicação, muita alegria, para trazer para todas as pessoas. Muito obrigado, quero pedir o seu voto, mas quero me comprometer, de trabalhar para vocês. Muito bem, Tiago, obrigada também, pela sua participação, aqui no programa. Obrigado, Sofia, um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.